Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e no vídeo de hoje nós vamos aprender como animar um lançador de mísseis utilizando o programa Autodesk 3DS Max e o sistema de partículas Parco Flow. Para quem não viu a nossa aula anterior, eu ensinei o passo a passo de como fazer esse modelo do zero e com a aula bem simplificada, acredito eu. E agora então nós vamos avançar um pouco mais fazendo a animação dinâmica desse modelo. Antes de começarmos esse vídeo, eu quero fazer aquele convite para você participar do nosso canal clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ativar as notificações para receber os próximos vídeos e também deixar aquele apoio através do seu like. Peço a você também que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, mostre para seus amigos como que o 3D é bacana e quem sabe ele também possa se tornar um novo adepto da computação gráfica 3D e fazer parte da nossa comunidade. Muito bem, vamos começar então a nossa videoaula só fazendo aqui as primeiras observações em relação ao nosso modelo. Inclusive eu falei na aula anterior, mas vou reforçar aqui só para deixar bem claro. Como nós vamos animar esse tipo de objeto, eu preciso definir os pontos centrais ou os eixos pivô desse modelo. Se eu clicar aqui na base, por exemplo, observem que o meu eixo pivô vai aparecer aqui do lado. Inclusive, selecionando aqui o Select and Rotate e tentando rotacionar, não vai funcionar da forma que eu gostaria, já que eu queria que ele rotacionasse no centro. Para centralizar aqui, como o nosso objeto é simétrico, ele possui o mesmo tamanho, eu posso simplesmente vir aqui em Hierarquia, FX Pivot Only, Center to Objects. E agora já temos a centralização aqui dessa base. Inclusive, vamos colocar o nome aqui também de base para identificar os nossos objetos. Aqui logo acima, eu já mostrei na aula anterior também como fazer o posicionamento do ponto pivô. E nós temos esse tipo de inclinação aqui para poder fazer o lançamento dos mísseis. Para a gente poder fechar isso aqui, então, vamos começar a fazer a animação, que será o primeiro passo. E no segundo vídeo, nós já vamos fazer a parte de partículas. Para animar esse objeto aqui, é bem simples, bem fácil. Inclusive, nós temos várias videoaulas ensinando como fazer animação. Se você for lá no nosso site e digitar animação no termo de pesquisa, você vai encontrar muitas videoaulas explicando, inclusive, como utilizar o editor de curvas, que é uma aula fantástica para quem deseja fazer animações mais interessantes, mais realistas. Vamos lá. A primeira coisa que vocês vão observar é que a minha timeline possui atualmente 200 e poucos frames, 227. Eu vou adicionar aqui alguns frames a mais, clicando em Time Configuration. E vamos colocar aqui 230 para arredondar esse valor. Clicamos em OK e temos esse tamanho aqui de Timeline. Agora eu vou ativar o meu Auto Key e vou fazer a rotação dessa base aqui, selecionando a nossa Timeline, movendo até o frame de número 50, por exemplo. Lembrando que a cada 30 frames nós temos 1 segundo. Então, se você quiser usar 1 segundo de animação, 30 frames. 2 segundos, 60. 3 segundos, 90. E assim por diante. Então, relacionado aos nossos segundos, caso você queira fazer a animação sincronizada, eu vou deixar aqui mais ou menos 1 minuto e meio, 1 segundo e meio, aliás. E vamos rotacionar a cabeça aqui no sentido anti-horário. Depois, movo a minha Timeline até o frame de número 110, mais ou menos. Movo aqui no sentido horário agora. Mais uma vez, rotacionamos aqui, ou posicionamos a nossa Timeline. Movimentamos para o lado. Depois, mais uma vez, movimentamos. Observe que o tempo todo, a base vai se movimentar quando eu posicionar a nossa Timeline, ou agulha da Timeline, sobre os frames que foram criados. Agora, eu posso desativar o Auto Key. No frame de número 0, nós vamos fazer agora a lincagem da cabeça do nosso objeto, utilizando a ferramenta Select and Link, logo aqui acima. Nós vamos linkar a cabeça na base. Depois de feito isso, eu vou perceber que a animação foi, de certa maneira, acompanhada. Então, a cabeça agora acompanha a base. Na rotação da cabeça, eu quero fazer de uma forma independente. Então, eu vou ativar o Auto Key mais uma vez. Vamos pegar a ferramenta Select and Scale, posicionamos a nossa Timeline no frame de número 50, e eu vou rotacionar esse objeto aqui para cima. Como eu estou aqui no ângulo exato de 90 graus, eu não terei problema para rotacionar. Mas se fosse nesse ângulo aqui, mais ou menos, eu já teria dificuldade, porque observem que eu não tenho uma linha exata aqui na direção. Ela vai subir nesse lado aqui, no caso da rotação, ou desse outro lado. Para a gente poder trabalhar com isso aqui de uma forma mais fácil e simplificada, vamos trocar o eixo para local, e agora, só rotacionar aqui para cima. Observem que, rodando a nossa animação, a cabeça vai se movimentar para cima, depois eu vou movimentar a cabeça aqui um pouquinho para baixo, depois, mais uma vez aqui, movimentamos a cabeça para baixo, rodamos a nossa Timeline, movimentamos a cabeça para cima, e depois, por fim, a cabeça vai ficar apontada aqui, mais ou menos, para frente. A nossa intenção aqui é fazer uma animação aleatória, mas você pode escolher o tipo de animação, a velocidade que você preferir. Agora, só para finalizar o estudo aqui da animação da base e da cabeça, eu vou pegar aqui os mísseis, vamos selecionar todos eles, e vamos fazer um Select and Link desses mísseis na cabeça. Então, selecionei, linkei, e agora, quando eu movimentar a Timeline, os mísseis vão acompanhar aqui a cabeça, tá? Só que aqui tem um problema que vai ocorrer. Como os mísseis estão linkados à cabeça, mesmo que eu faça uma animação desses mísseis, por exemplo, vamos colocar aqui a nossa Timeline no frame de número 70, com o nosso Auto Key ativado, selecionamos o Select and Move, vou trocar aqui para o eixo local, para poder movimentar na direção correta, né? E vamos fazer o lançamento de um desses mísseis aqui. Então, vou pegar esse míssel, vamos fazer o lançamento dele, tá? Uma vez que o míssel foi lançado, está tudo certinho, fez a animação e criou-se aqui a nossa Timeline, só que quando eu movimentar a nossa Timeline, vejam que o míssel foi lançado, mas ele vai acompanhar a todo momento essa rotação da cabeça. Isso aqui não ficaria fisicamente real, Então, nós vamos recorrer ao sistema de partículas para poder simular a trajetória balística, que é o que ocorreria aqui na simulação real, né? Nós temos o efeito de gravidade que vai ocorrer aqui, além de outros efeitos que eu vou mostrar para vocês, mas será no próximo vídeo, na continuação desse, tá? Se você gostou desse vídeo, se você curtiu, já aproveita para se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito ainda, claro, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês na continuação dessa videoaula.